Notícia relacionada também indiretamente ao meio ambiente. A quantidade de lixo destinado à reciclagem aumentou durante a pandemia. E essa tendência é boa para o planeta e também para a indústria, que tem a oportunidade de dar uma nova vida aos produtos. Separar materiais recicláveis já faz parte do dia a dia da Márcia. Eu separo em caixas os metais, os papelões, os vidros e os plásticos e assim facilita o trabalho do pessoal da coleta seletiva. Com isso, esse material não é lixo, eles vão voltar para a nossa residência de uma outra forma. Com mais tempo em casa, por causa da pandemia, muitas pessoas ganharam consciência da importância de separar os materiais recicláveis do lixo orgânico. E as estimativas seguem essa tendência. Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a quantidade de recicláveis coletados no país cresceu 30% no mês de julho, se comparado ao mesmo período do ano passado. Nesse mesmo tempo, a geração de resíduos totais caiu 9%. A prática faz com que a chamada economia circular aumente. A economia circular foi criada pela indústria, onde ela acredita que realmente é água. Enfim, uma série de insumos que a indústria usa são coisas limitadas. Portanto, você tem que fazer algo, por exemplo, uma embalagem, é uma geladeira que depois que ela seja utilizada, ela possa ser reutilizada numa nova indústria. Das 80 milhões de toneladas de resíduos sólidos gerados no Brasil todos os anos, apenas 3% são destinados às indústrias e cooperativas de reciclagem. O restante vai parar em aterros sanitários. Matéria-prima que poderia muito bem voltar a circular. E as empresas estão adotando medidas para reverter o quadro das embalagens produzidas. Esta indústria de produtos de beleza lançou uma campanha de conscientização e incentivo. A cada cinco embalagens usadas e devolvidas, o consumidor pode trocar por um novo produto. Então, esse estímulo é um convite ao consumidor também participar desse processo. Um consumo mais ativista, em que ele pode, olhando as embalagens dele, ter uma vantagem. Então, ele vai se sentir estimulado e até a loja trocar essas embalagens e ele ganha com isso um presente. Agora, a Márcia de São Paulo tenta passar para o filho a importância da reciclagem. Ensino ao meu filho, que tem 3 anos de idade, qual a importância de separar o lixo, o porquê que a gente tem que separar o lixo e o que isso vai produzir na nossa vida para o futuro.